É muito difícil para cada um de nós olhar para a gente e ver nossos erros. E nessa dinâmica de hoje, que eu vou trabalhar hoje, que eu vou trabalhar amanhã, e que eu vou trabalhar sexta-feira, é a mesma dinâmica, cada mês é a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica que eu dei mês passado, e mês passado eles não fizeram. Eu dou a tarefa para fazer em casa, para ler, porque esse é o mal do ser humano. O ser humano não introjeta o superego. O ser humano fica ainda preso no complexo de Édipo. Aquela figura parental e a figura maternal, a gente fica lutando. A gente cresce só por fora, mas por dentro a gente está lutando ainda. E na hora que o terapeuta vem e desconstrói aquilo que está dentro da pessoa como sofisma, como idealizado, ele não dá conta. Aí todas as questões que estão dentro da gente, a gente coloca no outro, e coloca na figura do psicanalista. E eu, como represento nesse grupo de terapia, o psicanalista, adivinha quem sofre as consequências? O psicanalista. E eu estou gravando aqui, eles estão fazendo uma tarefinha ali, que eu dou uma tarefa, um testezinho antes, para ir abrindo o inconsciente. Porque a gente tem que aprender uma questão. Muitas das nossas coisas na vida, a gente costuma dizer que é destino, mas não é destino. É nós que estabelecemos esse nosso destino. Então, a dica de hoje é o grupo de terapia, aqui do Instituto Cássia Rodrigues, ele só é aberto para as pessoas que são aspirantes em psicanálise. Eu não abro grupo de terapia aleatoriamente. Se quiser fazer terapia comigo, pode ficar à vontade, pode marcar. Eu não faço terapia online, eu só faço terapia presencial. Eu não faço terapia de alguma forma online, porque eu tenho já as parceiras aqui que fazem. Se vocês querem saber quem é a pessoa que faz terapia online, mande um WhatsApp aqui para o Instituto. O telefone vai estar aqui no meu canal de YouTube. Aqui no canal de YouTube, Sobe Sobre, vocês têm todas as informações aqui do canal de YouTube. Então, vocês acabam tendo todas as informações. Eu só faço terapia presencial, eu tenho poucos pacientes. Para fazer terapia comigo, a pessoa tem que se comprometer em oito meses, dois encontros por semana, dois encontros por mês, desculpa. E não é oito meses, no mínimo. Mas em terapia online, eu tenho a doutora Leila, que é psicanalista e é médica. Excelente, está com muito resultado. E eu tenho várias pessoas que fazem terapia aqui, presencial. Então, essa é a dica de hoje. E, ó, fica ligado, porque quem não faz análise, não amadurece emocionalmente. Beijo no coração, tchau, tchau. Tchau, tchau.